E aí gente, no início é isso aqui, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a nossa série de consciência, que é um tema muito amplo, até recentemente eu fiz um vídeo sobre como escrever papers acadêmicos, livros acadêmicos, é só um exemplo, é bem simples, e esse livro sobre a consciência, que eu ainda estou escrevendo, estou na página King ainda, cerca de 70 citações ainda também, e não sei se vou terminar esses 3, 5 meses, mas é um livro sobre a consciência, provavelmente não vai ter muitas páginas, não vai chegar a 200 eu acho mesmo, o que eu vou falar aqui tem a ver com a pesquisa até o momento nesse tema, além do que já falamos anteriormente em outros episódios livros e outros livros. Então o livro é sobre, não só a consciência em si, parte psicológica, parte neurocientífica, mas também sobre a IGI né, inteligência artificial geral, e a possibilidade de criar uma uma máquina consciente que dá, é o que a IGI faz né, isso aqui eu queria falar sobre um tema que eu descobri na pesquisa, não passa nada a isso, com relação ao que está no fundo, no Bneia né, pode ver formigas aí trabalhando, não sei qual tipo de formigas aqui é, e eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre a consciência em animais né, eu sempre quis fazer um curso sobre consciência em animais né, psicológico e tudo, e fazendo na parte da raza né, na parte de pesquisa mesmo, que eu não queria que tenha, pelo menos, nunca vi, focado na neurociência nesse tema, mas que me diz o que eu vou falar né, então, uma coisa, uma parte importante é uma tese de Thomas Nagel, em 1980, que provavelmente é mais conhecida nesse tema, sobre a consciência, que é a tradução né, é como é ser como morcego né, o que é ser um ser humano, foi uma tese que é importante para a psicologia também, pela filosofia nessa área, aquele argumento que é impossível o ser humano, ele conseguir entender a parte fenomenológica de como outros seres vivos se comportam, então, Obviamente eu sei como é ser um ser humano Porque eu sou um ser humano Mas não consigo saber como é ser um golfinho, por exemplo Porque eu não sou Um leão ou uma formiga E todos esses sistemas Eles são considerados conscientes Eles têm consciência Eles têm até atributos Dentro do seu contexto Específico De características sociais Comportamentais Tem a questão até de questões maternas Por exemplo, mamíferos E também outros seres vivos Obviamente tem animais que não vão ter Extinto materno, parecido com o ser humano Mas tem animais que vão ter Na parte psicológica Algo parecido com o ser humano No sentido materno Por exemplo, de Uma leão cuidar do seu filhote Para proteger ele Durante o estágio de amarendurecimento Então Tudo isso acontece no reino animal E Se você Num zoológico Ou no safário Você vai entender que Visualmente Você pode também ver Documentário Ou alguma coisa assim Você vai ver que os animais Eles têm consciência Eles têm inteligência Melhor que o ser humano Evviamente São considerados irracionais Mas O que seria sentido irracionais? Essa frase não faz muito sentido Porque Em várias situações Eles pensam racionalmente Sobre o que eles têm que fazer Na parte de caça Na casa de predadores Na casa das presas Refugirem Na casa da questão Homeostática De cuidar de si mesmo É um habitat complexo Com vários perigos Eles têm que pensar racionalmente Sim Sobre vários contextos Obviamente são Problemas que Computacionalmente No contexto cerebral São menores Estões de inteligência Mas Corvos Por exemplo Tem vários artigos Que mostram Que eles conseguem Usar E criar ferramentas Para Usar Conforme é necessário É Golfinhos Tem um cérebro Que é maior Do que o ser humano Com relação ao Body ratio Tem um específico Que eu acho Não vou esquecer Lembrar o nome Provavelmente Vou ter que achar Na tese aqui Tem um tipo Que ele Especificamente Ele Ele é bem É o Borunus Dolphin Borunus Dolphin Eu não sei como é em português Mas esse é o nome dele E ele tem Um cérebro Muito complexo Grande Até relação ao seu corpo E é realmente Muito interessante De ver que Outro Mamífero Tem um cérebro Então Grande E interessante Estudar Comparado Com o ser humano Obviamente O ser humano Tem um nível de inteligência Definitivamente maior Do que Um golfinho Ou que um Quarles Ou primados Mas a gente tem que entender Que Animais são inteligentes São Nível de inteligência Obviamente inferior A os seres humanos Mas eles são inteligentes Você consegue ensinar Animais A fazer diversos tipos De De coisas Por incrível que pareça Insetos também São inteligentes Por exemplo Uma coisa que talvez Seja uma dúvida Para as pessoas Será que Insetos Tem cérebro É uma dúvida Comum E eles tem sim Estruturas Eles tem Estruturas Esqueléticas Não lembro exatamente O nome Mas eles tem estruturas Esqueléticas E comportamento Que Obviamente Você precisa de um Sistema cerebral Obviamente Obviamente plantas Não tem O que a gente poderia Chamar de algo Similar Mas insetos Tem Por exemplo Eu vou deixar Artigos Acadêmicos No tema Mostrando isso O Insetos dormem Por exemplo Na cidade É colar Que é uma Minhoca Também conhecida Na área De pesquisa Na parte De biologia Você vai ver Que o sono Dela Não tem sono Ela tem Estímulos Gabanérgicos 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 É uma É um Nero Modulador Que suprime Atividades De certas Neurotransmissores Que são De aplicação Que inibem E os que ativam Comunicação No cérebro O gava Ele inibe Na ecolai Acontece isso Na regulação Do sono Animais Também Tem ciclos Cicardianos De sono Que são Bem Bem Semelhantes Ao ser humano Em certo sentido Alguns tipos De animais Mamíferos Por exemplo Tem ciclos Cicardianos Parecidos Com o ser humano Obviamente Alguns animais E insetos Eles tem Hibernações Que obviamente Uma 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 Não faz Isso É Então É muito interessante Que É uma coisa Que eu não sabia Pesquisando No tema Menos artigos No tema Eu comecei A entender Então Insetos dormem Talvez não todos Músicas dormem Por exemplo Vermigas Minhocas Animais mais e maiores Como golfinhos Dormem Mas Vamos Para Insetes Diversos Tipos De insetos Eles Dormem Isso é Uma coisa Que talvez As pessoas Não Sabiam Eu Por exemplo Não sabia A estrutura Básica Desins É dividida Em algumas áreas Como por exemplo Proto cérebro Deutocérebro E tritocérebro Postural Assim Para vários tipos De seres vivos No boion Et alco Está na descrição 2003 Ele fala sobre isso E uma coisa Que é conhecida Muito É o Mushroom Bodies Com corpos Cogumelosos Acho que seria Uma tradução Não vi uma tradução Em português Diz Ainda E esses Mushroom Bodies São tipo Umas estruturas Que são maiores Do cérebro Eles têm Uma estrutura Parecida com Sei lá Não Cogumelo Tipo A capa Do cogumelo A parte de cima Do cogumelo E Pode ter Dos dois lados O cérebro Dele Do inseto Eles são relacionados A aprendizagem E memória Especificamente Uma coisa chamada Células de cânion Ou cânion Céus São associadas Com Os Mushroom Bodies E talvez A parte De aprendizado E memória Em Insetos Então guarda Isso aí Mushroom Bodies Protocérebro Deutrocérebro Tritocérebro Postural E Células De quênia Nesse caso Insect Isso vai ver Isso em mosquitos Moscas Abelhas Amigas Que possuem Esse Estruturas Parecidas Obviamente O comportamento Deles É diferente Eu tenho um artigo Que eu achei Também interessante Mostrando Como Na Formiga Das formigas A formiga Rainha Que é aquela Que tem Asas E que Dá os insetos Da luz As formigas Um tempo De fertilização Que A estrutura Cerebral Muda Após Esse Estágio Durante Esse estágio Que Ela se Desenvolve Tem Estruturas Neurais Talvez Eu poderia dizer Neuropasticidade Que mudam Com relação A esse Estágio Da vida Desse Inseto Dessa Formiga Rainha Então Era uma coisa Que eu nunca Imaginaria Nunca pensei Sobre Neuropasticidade Em insetos E isso Existe Muitos papers Sobre a Ecoli Na descrição Elas Não tem Atividade Neural Durante O sono Elas Tem Processos De neurotransmissão Por exemplo A Ecoli Ela tem 302 neurônios E até Tem um modelo De inteligência Artificial Chamado Eu já fiz Um vídeo Sobre isso No canal Você pode Pesquisar Na aba De pesquisa No canal Que é Liquid Neuronetworks Redes Neurais Líquidas Na inteligência Artificial E A base Para A mudança De equações Ali Na parte De Backpropagation O algoritmo É que eu quis A cálculo Diferencial Na questão Para calcular Os gradientes Do sistema Nessa Inteligência Artificial No geral Nesse contexto É um dos métodos Padrões Nisso E tem uma mudança Nessa equação Com base Na estrutura Neural De Ecoli Da forma Que é Que a estrutura Ocorre Tem um paper Sobre isso Vou deixar na descrição Sobre Os pesquisadores No MIT Também tem uma palestra Está no Youtube Desse centro de pesquisa Do MIT Que fala sobre isso Sobre Liquid Neuronetworks Com inspiração No cérebro Da Ecoli Outro Inseto Parecido Com Ecoli Nesse contexto Que obviamente Estudar É a questão De Turing Alan Turing Ele sugeriu No paper Que inventou Inteligência Artificial Em 1915 Seria mais fácil Simular a mente De uma criança Do que de um adulto Então seria Mais fácil Começar por uma criança Só que a gente Poderia sugerir Outra coisa Seria mais fácil Simular A mente De uma Ecoli Que é uma Minhoca Muito famosa Em pesquisa Que tem 302 Neurônios Ou o peixe Zebra-darval Que eu já ouvi falar Do que De um bebê Que é um Ser vivo Que já no Ventre da sua mãe Sua embriogênese Já é bem complexo Tem Uma embriogênese Gigante Ligações De neurônios Constitucional Constitucional A gente só tem 302 neurônios Se a gente consegue Simular aquilo Já é um começo Criar um sistema De inteligência artificial Geral Entre aspas Querendo dizer Que Ecoli É um ser consciente Que tem inteligência Geral Significa que ele é consciente Que ele pode Generalizar a inteligência No contexto dele Obviamente É um nível de inteligência Menor do que De outros seres vivos E que o ser humano Mas é um Minhoca Ecoli É um ser vivo consciente Tem cérebro Enfim Então é Tem essa questão De que A Ecoli Ela Seria possível simular O sistema virtual Por exemplo Que fosse Neurologicamente Pausível Tem também O peixe Dessebra larval Que é uma É uma estrutura Também bem Microscópica E Tem vários Mapeamentos Do cérebro dele De vários Artigos Também Junto com Ecoli Poderiam ser Exemplos De como simular Animais Do ponto de vista Inteligência Geral De novo Simular um ser humano Adulto É muito difícil A gente tem Chate de apentei Coisas do tipo Mas Esse sistema Não tem consciência Por quê? Que consciência Não é só linguagem Ciência tem a ver Com Com Você vê como Você é capaz De analisar A inteligência Como um todo Você resolveu O problema De conversação Mas Esse sistema Não tem entendimento Do que ele Tá falando De fato Como Até o animal Tem entendimento Por exemplo Quando um dono Bate no animal Por exemplo E sabe que é Sabe que talvez Aquela dor Que ele tá sentindo Não é Normal Até por isso Que Tem leis Contra Agressão Contra animais Porque a gente Sabe que ele Ser vivo E sofre Como a gente É Não trata ele Sem motivo Então Essa é uma Questão importante Então Diversos Organismos Que tem o cérebro Que a gente Talvez não Pensaria Abelhas Que tem também Um cérebro bem Complexo Entre os insetos Talvez sejam Eu já vi que Foi falado Que é um dos mais inteligentes Não sei As abelhas Em si A média inteligência Nesse contexto A gente poderia Misturar de novo Com a Teoria da integração Da informação Teria Teria Qual Que é o nível De consciência O nível De integração Da informação Capacidade computacional Net Desses seres Vivos Desses insetos Será que Eu sei que Corvos São as inteligentes Que Asnos Provavelmente Mas Entre os insetos Como eu poderia Dizer Eu recomendo Um livro Muito interessante Que é What a plant Knows De um israelita Que escreveu Esse livro Um pesquisador Da Universidade de Israel Que fala Sobre como O que as plantas Sabem Uma pesquisa Na botânica Mostrando que Em certo nível As plantas Estão conscientes Mesmo Darwin Fez experimentos Relacionados A como a planta Responde A luz solar Elas mudam De padrão De movimento Com relação A atividade solar Elas fazem Fotossíntese Com efeitos Quânticos Nesse contexto Normalmente Associado A excitoses E Quantum Tone E Realmente É uma Se você Leste livro Fazer o curso Tem um curso Em curseira Também Nesse tema Você vai ver Que as plantas Sabem muito mais Do que parece Até que nível A planta Tem consciência No sentido De que ela tem Capacidade De processar Um pouquinho De informação Ela consegue Sentir o ambiente Ao seu redor Eu consigo Fazer várias coisas Que talvez As pessoas Não pensam Embora o nível De consciência Seria 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 Mais objetiva Fique consciente Será Que realmente Pode ser Até eu sei Que está consciente Mas será Que uma planta Também Obviamente A gente Coloca Níveis De vida Relacionada A seres vivos Se você Matar Uma formiga Não vai ser Presa Por isso Alguém Liga Entendeu Talvez Se você Comece No formigueiro Botando No formigueiro Talvez Alguém Ligue Fazer um vídeo Mas daí São formigas Uma mosca Por exemplo Uma barata Obviamente Você tem que matar Rata Também Então tem Seres vivos Que a gente Considera Meio que Pragas Entre aspas Porém Outros não Por exemplo Animais de extinção Ou Animais maiores Como Tigres Sei lá Leões Alguns lugares Vão proibir Você De Caçar Esses animais Por várias Questões Relacionadas Ao que As pessoas Pensam Esses animais E Isso é uma coisa Totalmente Social Mas Realmente A gente Coloca Uma Idear De Qualidade Relacionada A animais Por exemplo Se alguém Maltratar Um gato Se alguém Fazer um vídeo Essa pessoa Vai ser presa Se alguém Maltratar Uma formiga Não vai acontecer Nada Embora Ambas Estão Inconscientes A gente Coloca Já A priori Níveis De consciência E moralidade Com relação A certos Seres Vivos Isso é Totalmente Normal É uma Coisa Humana Natural Natural Então É Uma coisa Natural Porém Eu poderia Dizer Que sim Eles Estão Conscientes Sim É E É Uma Questão Muito Social Mas Bom Uma Coisa Para Pensar Até Que Nível Que A gente Pensa Como Ser Vivo Estar Consciente Mas A gente Protege Ele Ou Não Enfim Eu sou Meio que Libertário Sou Menarquista Na economia Tipo Me lei Na vida Se bem que Não é bom Associar Tanto Com Me lei Mas É Tem várias razões Para se proteger Seres Vivos Tem várias razões Porque Alguns Fazem isso De forma Exagerada Mas De forma Racional E Assim Com bom senso Eu creio que Proteger Organismos É Uma coisa Normal Do ser humano Nós sabemos Que eles estão Conscientes Que eles tem Céreo Que eles tem Conseguem perceber As coisas Ao redor Que eles tem Inteligência E capacidade As abelhas E as formigas Por exemplo São exemplos De até a bíblia Fala sobre como As formigas Trabalham Para É A gente poderia aprender Com esforço Que não é um animal Preguiçoso Não é um animal Que trabalha muito Lembro de um dia Que eu estava Andando na rua Acho que era Seis horas da manhã E eu vi Aquele horário Diversas formigas Passando por uma festa A festa Onde fica Aqueles bichos Talvez eu poderia Fazer mais pesquisa Nisso E você vê elas Trabalhando Em ordem Elas estavam Pegando folhas Que nem essas Daí Da Tão beneno E levando Para o Fim É incrível Como O cérebro Tão pequeno Sim São micro Centímetros Com essas estruturas Que eu falei O protocérebro O tritocérebro O tritocérebro Com questões relacionadas A aprendizado A memória Nas quênios Céus Mas é incrível Como elas conseguem Fazer estruturas Tão complexas Coordenadamente De uma forma Tão complexa Que é realmente Até nós Seras humanas Ficamos Como que Um ser vivo Consegue fazer Algo tão complexo Tem que essa questão De especialização De conhecimento Até Platão Falou sobre isso No livro Deteto O conhecimento No livro sofista Também Que ele divide O conhecimento Em várias áreas Tem conhecimento Relacionado A cozinhar Conhecimento Relacionado A fazer roupas Tecer roupas Várias habilidades São especializações Que são possíveis Pela questão Que o ser humano Consegue generalizar A inteligência Nem mais Também consegue Generalizar a inteligência Ele consegue aprender Cachorro Que gato Consegue aprender Enfim E Essa questão De aprender É muito importante O aprendizado A inteligência Em si Ela é definida Como a capacidade De aprender E se inteligência A capacidade De aprender Não é algo em si mesmo É a capacidade Todos têm capacidade Dentro de uma espécie Todos têm No geral Se forem saudáveis Todos têm a mesma capacidade De aprender Mas muitos Conseguem se especializar Em diferentes áreas De forma diferente Com mais Resultados Que a gente chama De talento Mas A gente pode ver Que vários Organismos Têm especializações E eu atribuo isso Eu não A própria Verdade Atribuo isso A Deus Deus criou Os seres vivos E ele deu inteligência A cada um Como falar em Jó Como Deus Falou em Jó Jó 40 Para cima Para frente 36 Para frente Que Deus aparece No redemoinho E fala com Jó No livro Da bíblia No livro de Jó E fala Sobre a sua criação Você estava lá Quando Eu criei tal coisa E tal coisa Quando separei os mares Quando criou os céus Quando criou os seres vivos E as formigas Também são criação divina O jeito que Deus criou o cérebro De todos os insetos Por exemplo A algo muito complexo Muito interessante E aí você pode pensar Pô, beleza Seres vivos Versos seres vivos Que não são seres humanos Ou inteligentes A gente pode fazer pesquisa Eu Estou citando um livro O livro tem Vai demorar bastante tempo Para terminar Mas eu li artigos relacionados A sério de O finos Vários Por sinal Gatos Leões Corvos Enfim Uma parte que eu achei interessante Muito importante Para diversos seres vivos É o olfato Existem mosquitos Muito estudado na parte de olfato Que não se sabe Que é assim O olfato Basicamente você tem as estruturas químicas Que dão o cheiro das coisas Que elas passam pelo ar E Na ponta do nosso Assim Você pega o seu nariz E vai subindo Vai chegar na parte do crânio A gente vai ter lá A parte olfativa O bulbo olfativo Que ele pega esses dados químicos E transforma Através dos Quimoreceptors Receptores químicos No cérebro E transforma isso em Dados elétricos E transfere para o cérebro Para processar a informação Para você Conseguir distinguir Cheiros Seja de comida Perfume Milhares e milhares De milhares De Diferentes estruturas químicas Tipo O cérebro consegue Determinar Mudanças químicas mínimas Tipo Se mudar apenas Um lado Da parte da Estrutura química E você ter um cheiro diferente Se mudar o nível de molde Uma substância Ou Tirar algum elemento Para fazer outra Ele consegue se sentir E até substâncias Que são ruins Cheiros ruins Normalmente são associados Instintivamente Para o cérebro Como Alguma coisa Que poderia fazer mal Então tem várias coisas Que cheiram mal O cérebro já sabe Que é ruim Por design Ninguém te ensina isso Cheira um negócio E fala Nossa que nojo Tipo Não vou comer isso Tem um cheiro horrível Enfim Isso é bom Porque as vezes A gente pode saber Como a comida está estragada Pelo cheiro E nosso cérebro consegue Instintivamente Saber isso Mas É algo muito complexo Não tem explicação atual Neurocientificamente Uma explicação total E detalhada Sobre como O olfato ocorre Mesmo no ser humano A gente sabe como ocorre Mas não Os detalhes de como Isso acontece Como as diferenças químicas Para não ser percebidas Com detalhes E até tem Artigos que mostram Quão complexo São essa estrutura De identificação E moscas também tem isso E até com Neuroreceptores Canais de íons Que permitem a passagem De informação No cérebro No ser humano E várias coisas deles É uma coisa que eu não sabia Tipo Tem canais de íons E mosquitos Tem cérebro Tem que ter Mas é uma coisa Que você não pensa Porque normalmente Por exemplo Você vai no livro Sobre neurociência Mesmo no livro Sobre comportamento animal Eles não falam Sobre neurociência Animal Pelo menos Dos que eu li Você vai Fazer um curso Normal de neurociência Eu já fiz vários Principalmente Eles vão falar muito Do cérebro de animais De insetos Então é muito interessante Que eu não sabia Sobre isso E Minha artigos Nesse tema Eu vim a saber Cães também Tem um olfato Superior do ser humano Ratos também Você vai ter várias Estruturas olfativas Maiores do que o ser humano E por algum motivo Que eu desconheço Mais complexas Obviamente O olfato de um cão É muito melhor Do que o ser humano Isso é muito interessante Isso é muito interessante Outra coisa interessante Para terminar já É a paleoneurologia Então alguém pode dizer Beleza A gente está estudando Com consciência De seres humanos De animais No geral E insetos E até um pouquinho Sobre plantas Porém Motivas a certo momento A gente pode fazer isso Com animais Também Até single unit Recordings Que você pode Colocar eletrodos Para conseguir coisas específicas Em áreas do cérebro Porém Se a gente só tem Sous fósseis A gente não tem cérebro Como que a gente faz Não tem Estruturas preservadas Por exemplo Tem um artigo Que É do Pablo 1989 Está na descrição Que ele compara A análise de DNA De uma múmia De 5 mil anos Do livro dela Eu não lembro Que é uma livro em português Eu acho que é fígado O livro Eu não sei se é fígado Provavelmente é E Que as vezes Como eu li Com o paper está em inglês As vezes Tem coisas que eu Eu sei inglês Mas não sei em português É para O livro Eu acho que é fígado Enfim Pelo fígado De uma múmia Que estava A múmia Para quem não sabe Eles eram embalsamados Com essa religião Egípcia E Tinha várias estruturas Para preservar o corpo Do ser humano Para muitos anos E preservou O fígado Da múmia Ali Do cara Que viveu 5 mil anos Antes de Cristo Vale ressaltar Que é 5 mil anos Antes de Cristo Então São 7 mil anos Até hoje Então pegaram isso daí E Os fósseis Do Milodon Que é um Eu não sei que bicho que é De 13 mil anos Antes de Cristo Eu não lembro Que bicho que é Mas é um bicho Antigo Qual que era a questão aqui Era tentar Ser mais fácil Mas ser mais fácil não Qual que é mais difícil O que é mais antigo O que é mais novo E mais preservado E tem uma pesquisa Na área Chamada Ancient DNA Que é Ancient DNA Ou DNA antigo É a pesquisa Sobre fósseis De trossauros Por exemplo E é mais difícil Porque são Mais antigos Do que Os Essa múmia Por exemplo Quantos anos Eu não sei Eu sou criacionista Então Mas eu creio Que é mais antigo Eu tenho uma visão De Eu não acredito Numa terra De milagre Desculpa Desculpa Nada É a verdade Para mim Sendo cristão Então A questão é que Os fósseis Desse Margoton É muito mais antigo Do que essa múmia Por isso Eles tentaram ver Se Essa diferença Fazer A análise De DNA Desse sistema É mais difícil Eles conseguiram Fazer análise Do DNA Da múmia Mas O problema Com Fósseis De dinossauros É que Podem ter Muitos danos De oxidação E contaminação Porque o DNA Não fica para sempre Não ser vivo Com o tempo Ele vai decaindo A sua vida útil E aí fica mais difícil Você analisar A estrutura Biológica dele Isso acontece Muito com dinossauros Não com seres humanos Porque a gente não tem Fósseis Talvez tão Antigos Você está errado Nisso Porque o mundo É muito preservado Talvez Os ossos De alguém de Tanto tempo Talvez não Seriam preservados Tanto Mas a questão É que Com o tempo Esse decaimento Ocorre E tem vários Métodos Vários artigos Que tentam Achar técnicas Para Não Permitir Essa contaminação E Tem várias técnicas Laboratoriais Para você Porque as vezes Por exemplo O DNA do ser humano Pode acabar Se misturando Com aquilo ali E teve Exemplos De artigos Na China Por exemplo Que ele fez Essa pesquisa E viu que Os ossos De dinossauros Lá Eram Parecidos Do ser humano Ao DNA Só que viram Que era Contaminação Depois Então Problema Tem vários Problemas Que Fazem A pesquisa Nesse tema É mais difícil Não é impossível Tem outras Formas De preservar Preservação Mesmo assim Complexo Tem outra forma Também Que Analisando a estrutura Óssea Do ser vivo Tem papers Por exemplo Velociraptor Mongolienses Uma coisa Que eu não sabia Que os velociraptors Era na Mongolia Pelo que parece Pelo menos esse Não sei se tem outros Se tem um velociraptor Americano Ou sul-americanos Não sei Eu sei que Desse paper Aqui Do King Etiao É o Mongolienses Que é da Mongolia E que A paleoneurologia Deles Parece Venir a ser De um animal Bem desingente Tem papers No tiranossauro Rex Por exemplo Niganodonte E outros É E esses É Dois por exemplo Velociraptor O tiranossauro Eles tem um Cérrimo Que parece Muito com Dioraptor Ó Você pega A estrutura Do cérebro Do cocodilo Deixa eu pegar Aqui Para Lembrar A estrutura Você vai ter Partes ali Um pouco Análogos Anormíferos Não tanto Deixa eu ver Só para ter Uma base Aqui Para Lembrar As áreas Fiz um vídeo Sobre o cérebro Desculpou De luz Uns artigos Aí Achei Então a gente tem O Cerebro Logo óptico Relacionado A visão O cerebelo Relacionado A movimentos Voluntários Relacionados A aprendizado Motor Também A glândula pituitária E o bulbo Olfativo Se você Vê o cérebro Dele Você vai ver Similaridades Claro que Tem papers Que associam O cérebro A estrutura Dele A aves Também Dessa questão Aves Ou réptil A questão É Do cérebro Relacionado Ao Tino Ocelorrex Mas a questão É que a gente Tenha um cérebro Desse tipo Tem um bulbo Olfatório Que ia ser Bem complexo Cerebrum Cerebelo Coisa do tipo Talvez Estou chutando Aqui Bem longe Na pesquisa Em Corcodilo A gente vê isso Muitas áreas Com Serotonina Áreas Com Grande Estivação De Serotonina Talvez Poderia ser O caso Também Nesses dois Dinossauros Porém A gente não tem O cérebro deles Em si Então Só a estrutura Ucraniana Eles Usam Técnicas Computacionais Para tentar Prever Qual seria A estrutura Aparecida Com isso Então Você pode Sim Isso acontece No velocidade Rápido Até no filme Do Jurassic Park Eles falam Sobre isso Era uma coisa Que é É bom senso É popular Que você Aptoria É Inteligente Entre aspas A gente não sabe Certeza Talvez mais Que outros Dinossauros Porque a pesquisa Parece mostrar isso Essa pesquisa Por exemplo Que eu citei Fala sobre isso Embora Não é tanto Certeza Assim É uma coisa Popular Que se popularizou No Jurassic Park Que são animais Dirigentes A gente vê Pesquisas relacionadas A isso Então eu não sei Se é certeza Absoluta Então pesquisa Na teoria da consciência Ela não se Isola somente Ao ser humano É relacionada A insetos Animais Plantas E também A serviços Que já passaram Que aí você Estuda a parte Dos fósseis Para tentar Prever Qualquer estrutura Provável Poderia Falar alguma coisa Sobre a inteligência Desses animais Enfim Eu creio que Essa foi a parte 3 Provavelmente Vão ter outros Livro Vai estar pronto Provavelmente No que vem Mas Com isso Eu vou falando Coisas Que vão ter No livro Também Aqui nos episódios Então é isso Até a próxima Tchau